Caião, então vamos combinar aqui uma coisa. Foi a religião que matou Jesus? Foi, né? Pilatos, você viu, fez de tudo pra mudar a sorte do Cristo. Você viu tanto que ele tentou salvar, né? Pilatos se empenhou, cara. Se empenhou, brigou, replicou. Acho que Pilatos nunca tentou defender ninguém na vida dele, mais do que ele tentou tirar Jesus daquele laço que o levaria àquela cruz. Mas a religião não deixou. E ainda levaram pra lá, pra aquele tribunal, um grupo de gente do povo que já estava previamente cantada e seduzida a falar tudo o que eles queriam e ordenar sem que fosse falado. Então, quem matou Jesus foi a religião. Não foram os romanos que Pilatos, vocês viram. Pilatos fez tudo pra que aquilo não acontecesse. Não foi ninguém. Foi, de fato, a religião, nas expressões mais legítimas e autorizadas dela, segundo o judaísmo, que está na base da nossa tradição judaico-cristã, foi a religião quem decidiu. Porque foi a religião quem não suportou Jesus, como é a religião que não suporta Jesus. Quanto mais Jesus, menos a religião tem qualquer capacidade de suportar. Por exemplo, o Papa Francisco está sendo suportado porque ele não soltou a franga toda, né? É, Caio. Ele não soltou. Não, não, não. Ele está soltando, ele solta uma pena aqui, ele solta o traculá, ele dá uma coisa aqui. Mas se ele chegasse e resolvesse fazer tudo o que ele gostaria de fazer, se ele pudesse, cara, ele iria amanhecer envenenado, alguma coisa assim. E... Ele sofre lá. Ele sofre lá, Caio. Ele sofre lá. Sofre lá. Ele vive em sofrimento, o Papa Francisco. Mas, por exemplo, 95% das coisas que ele gostaria de fazer, ou mais, ele não consegue. Caraca. Não consegue. Ele vai fazendo pequenas concessões, mas ele sabe que o evangelho não tem distinção entre homem e mulher. Por ele, todas as mulheres seriam ordenadas, todas as que tivessem vocação. Por ele, essa riqueza inteira dessa igreja seria colocada a serviço da população pobre do mundo. Por ele, acabaria toda aquela coisa, daquela cúria vestida de vermelhinhos, como se fossem uns romanos fanáticos. Nem o Senado Romano era assim, era branco, mas eles estão ali naquele cardinalato doido, buscando poder. Por ele, ele despachava aquele povo todo. Quem fosse crente, que fosse servir aos pobres, quem não fosse, que tomasse o beco. Por ele, esse cara era outro mundo, eram outras pessoas ali com ele, seriam outros auxiliares, seria outra cúria, tudo gente com a mão na massa e um monte de mulher servindo como pessoas assentadas, tomando as decisões, gente que está com o coração no povo, na necessidade humana. a igreja católica se desconstruiria porque o Francisco sabe o que é o evangelho. Ele só não tem a liberdade, ele está ali condicionado a 5% já é muito, talvez menos, fazem a ele pequenas concessões para ele continuar sendo Francisco, porque também sabem que se não fosse ele, a igreja não teria se recuperado tão rapidamente da crise de pedofilia na qual ela se meteu, ainda há questões, inúmeras questões pendentes, ele só não resolve tudo porque também tem que ir resolvendo homeopaticamente, porque senão a cúria enlouquece e ele, como João Paulo I, amanhece para sempre nos braços de Jesus. é o que fariam com ele. Meu Jesus! Mas se foi a religião que matou Jesus, então, por que se espera que ela trate bem Jesus agora, Caio? Não sei, cara. Onde é que eles tiraram isso? Não sei. Eu não sei. Tem que ser de muita, muita, muita vontade de juntar algum tipo de devoção a Jesus com o poder da religião, com a imagem da religião, com a estrutura religiosa. E eu vejo essa tentativa, não é só lá na igreja católica, onde tudo é muito mais explícito. Ou seja, olha só, Francisco, a gente te dá um espaçozinho para a manobra, mas não exagera. Agora, o que me choca, cara, é aqui, entre previterianos, batistas, reformados, que têm uma teologia com uma consciência de Jesus, alguns deles, eu sei que têm essa consciência de Jesus, porque se deslumbraram comigo desde que eram jovens e me seguiram. E até hoje não dizem que o que eu ensino sobre Jesus não é evangelho, ao contrário, reverenciam esse ensino de Jesus. Mas aí, de repente, eu vejo as pessoas querendo segurar a caneca da religião e dizendo, não, aqui também, Jesus é bom, Deus é bom, papai é bom, aleluia, do lado de cá, ó, aqui. Mas aqui também tem um repositório que a gente tem que cuidar e eu fico me perguntando qual é o repositório? De quem? Dos pais da igreja? De quem? Qual é o repositório? Esse repositório é para ser tratado como cultura. Nada além disso, o único repositório que eu tenho é o do evangelho. São os quatro evangelhos, em primeiro lugar, que me dão a Jesus como chave hermenêutica para ler o Velho Testamento e Jesus como chave hermenêutica para eu ler os apóstolos e o Novo Testamento. eu só quero ser curador desse depósito. Como Paulo disse a Timóteo, para cuidar bem daquele depósito. Que depósito era aquele? Eram as palavras de Jesus, porque não tinha nem evangelho escrito, nem carta de apóstolo nenhum. Era a memória do evangelho que ele estava dando a Timóteo que era jovem. Não te esqueças de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos. Lembra-te de Jesus Cristo. Mano, é só isso. O resto é só cultura histórica. como também é cultura histórica Platão, Sócrates, Zenão, Epícoro, Aristóteles, quem você queira colocar a cultura. Agora, o depósito é um só. Essa palavra simples de Cristo Jesus, que Paulo disse a Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo. ressuscitado de entre os mortos, segundo o meu evangelho. É isto. E isto basta. O resto, desculpem, não me salvou, não salva ninguém, é só vaidade e deletantismo cultural. Não passa disso. E aí, Braulio? Observando você falar isso aqui, Caio, cara, tu tá muito sozinho nessa conversa. Oi? Tu tá muito sozinho nessa conversa. Eu? Ninguém tá falando isso. Eu tô mais sozinho do que cachorro que caiu de mudança no meio do deserto do Saara. Tu tá muito sozinho. Muito só. Só. Mas eu não tenho nenhum problema de ficar só. Jesus também ficou sozinho sendo Jesus. fechado. Agora, Caio, existe em Jesus alguma coisa que possamos chamar assim de herança cristã para os dias de hoje? Claro, o evangelho, né? Acabei de responder. O evangelho é a única herança cristã. É a única herança. É o evangelho. O resto, o que o cristianismo construiu, eu devo conhecer como história. para eu não repetir esse erro histórico ou os erros históricos. Agora, é com Jesus, meu amigo, e é só com Jesus o problema dos líderes que se sentem ilustrados, ocultos, é que eles acham, como eu já disse aqui, que ser um ente que vive exclusivamente a partir de Jesus e só de Jesus é um reducionismo, é pouco, não basta. Então, eles querem ser também os detentores, os curadores dessa história da igreja toda, que eles dizem que é uma história de grande contribuição para a humanidade. Eu vejo ser uma história de grande contribuição para a humanidade nos casos de indivíduos aqui e ali, que foram verdadeiros gênios e o que propuseram alterou a história humana. No mais, eu não sei em que que a igreja foi uma provocadora das grandes coisas úteis à humanidade, só se foi para fazer Galileu, Galilei, fazer as contas dele mais dez vezes e concluir mais dez vezes que ele estava certo, porque senão o ameaço era de ir para a fogueira. O que a religião fez muitas vezes foi atrasar descobertas cem anos, cem anos, duzentos anos, essa contribuição do atraso? Eu não quero ser o guardião desse repositório, isso me dá tristeza, é como querer ser guardião do repositório dos sumos sacerdotes que mataram Jesus, só me dá tristeza, eu não quero nada com isso, eu não tenho nada a ver com isso, e se eu sou um pobre de espírito por ter só o que tenho, que é Jesus e o evangelho, o resto, eu conheço essa história, eu conheço filosofia e conheço a história e conheço tudo isso, mas é cultura, não é nada além de cultura que qualquer um pode ter, o que faz a diferença é você carregar o evangelho, é você ser um cara que carrega o depósito do evangelho, onde é que eu guardo o depósito do evangelho? Aqui, dentro de mim, na minha mente, no meu coração, na minha vida, no meu comportamento, nas minhas expressões, se eu repito o evangelho, eu sou um depositário, um fiel depositário dessa palavra, como Paulo diz, a nós confiada, não havia livro nenhum, não havia texto nenhum, era só uma palavra para ser encarnada, se ela fosse encarnada de verdade, ela estava sendo bem guardada, o depósito sou eu, quando eu vivo segundo o evangelho, mas e aí? É, o Caio, você conhece, você está mostrando aqui, né, você mostra a Bíblia e o copinho aí, fazendo essa alusão, a canequinha, você conhece gente que consegue transitar entre Jesus e a religião, você acha que o Nicodemus, por exemplo, foi um bom exemplo de gente que fez isso? O que você acha? Acho que o Nicodemus foi um angustiado, desesperado de angústia, o tempo todo. Ele sabia, né? Ele sabia quem Jesus era, ao mesmo tempo não tinha coragem de largar o cinédrio, ele achou que ele podia ser um infiltrado de Cristo dentro do cinédrio, né? A vida toda. E quando ele, quando ele conseguiu ajudar Jesus, foi Jesus morto. Jesus vivo, ele não saiu para seguir, quando visitou, visitou a noite. Escondidinho. Escondidinho, ficou lá só tentando diminuir alguma coisa, ó, peraí, não, 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 a nossa lei tem que pelo menos ouvir o homem. Eram as coisas, eram todas vinculadas à lei, que a lei dizia, vamos ouvir pelo menos esse homem, não matem sem ouvi-lo, não matem sem ouvi-lo. Aí, quando Jesus morre, ele e José de Arimaté ajudam. Mas e o resto? E a sequência? Você não vê nenhuma alusão a Nicodemus entre os discípulos em Atos 2, 3, 4, 5, ali na igreja de Jerusalém, 6, 7, 8, 9, até Saulo, você não vê. E, provavelmente, a vida daquele homem foi uma vida de muita angústia, porque ele viveu nessa twilight zone, ele viveu no crepúsculo, no ocaso de uma percepção, ele tinha luz suficiente para saber quem era Jesus e, ao mesmo tempo, as trevas da religião cresciam numa densidade tão grande que ele dizia, para onde eu vou fugir? Esse, para onde eu fugiria, vai morrer? Eu vou andar com quem? Com esses marginais que creem nele? Você, Ezecrado, e a minha família, e o meu dinheiro, e o meu salário, e a minha reputação. Então, na melhor das hipóteses, ele era um cara que respondia legalzinho sobre Jesus quando perguntado, mas não tinha coragem de rasgar o véu, de enlouquecer. Cara, para você ser de Jesus, você tem que ter coragem de rasgar as roupas, bicho, de correr nu na praça, sem nada. Sou de Jesus. Sou de Jesus. Sem levar nenhuma cobertura da religião, nenhuma proteção, nenhum escudinho, nenhuma representação, nenhum emblema. Nem os vocábulos da religião servem. nós só vamos experimentar a revolução do evangelho quando o que eu estou dizendo aqui se tornar uma realidade para pelo menos 30% dos discípulos. Quando 30% dos discípulos de Jesus, por exemplo, no Brasil, enlouquecerem pelo evangelho, rasgarem o véu do santuário, derrubarem as mesas dos cambistas, deixarem o templo morrer de fome porque não darão mais o dízimo para essa máquina, dessa estrutura perversa que se alimenta do medo e da ignorância humana em nome de Deus, enquanto esse grupo de crentes não disser, nós não queremos levar sobre nós nem a manta, nem a mortalha da religião, nós somos do evangelho. O que eu estou dizendo aqui parece uma radicalidade, mas foi por essa radicalidade que Jesus morreu, que a cruz se ergueu e que a ressurreição aconteceu e é para isso que a gente está aqui, nós não estamos aqui para sermos agentes secretos de Deus dentro do cinebre, mas para sermos gente nua na história vestidos apenas pela justiça de Jesus chamado Cristo.